E aí galera, beleza? Gente Hoje Eu nem ia fazer live, mas quando eu vi a Dual Blade Cara, não me aguentei Eu tatuei hoje até as 3 da manhã Ontem der, das 1 da tarde até as 3 da manhã Hoje E eu tô só a merda Mas Quando eu vi o vídeo da Blade Blade Eu fiquei empolgadão Eu tô virado Mas Eu tô empolgado Porque porra, meu irmão Cara Eu já, tipo assim, ó Eu já assisti o trailer Assim que lançou, né, de madrugada Né Às 4h40 eu achei esse trailer E velho, eu tenho uma coisa pra dizer Pelo que eu vi Eu só vi uma vez Tá Mas pelo que eu vi uma vez só Eu digo que a Dual Blade vai ganhar o Gold De novo, velho Era Era do Congada, pois é Cara, pra mim tava óbvio que era, mano Quando você mostrou aquelas imagens lá, filho Pois é Será que a Gretchen patrocina o vídeo hoje? Mas enfim Vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá, vamos botar o vídeo aqui pra troar Beleza Novamente falando Dual Blades Desde o começo Uma arma extremamente móvel e agressiva Comparado as outras armas que são extremamente agressivas, né Como a Hammer E a Switch X Né A Dual Blade tem um quesito maior em vantagem com elas Que é a velocidade e a mobilidade E ainda assim Uma arma extremamente agressiva Cara Incrível É uma arma que eu gosto muito Certo E eu acho que Eu gostei muito do que eu vi aqui E vamos tocar agora Pra gente poder finalmente julgar ela no final Beleza? Vou deixar rolar Beleza 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 Galera, e aí, vocês falam primeiro, depois eu falo, uma palavra para a Dual Bade, cada um de vocês aí, nos chats, vai, eu quero ouvir de todo mundo, uma palavra só, uma palavra, defina a Dual Bade nesse trailer, em uma palavra, qual seria a palavra que você definiria, é a arma do Konga, é exatamente a armadura do Konga, e aí, OP, Shazam, OP, e aí, Dipirono, Guilherme, Samuka, e aí, Levi, porra, velho, caralho, eu não me liguei, eu nem me liguei disso, cara, Caralho, eu não me liguei, nossa, mano, porra, puxou bem a referência, hein, velho, daqui a pouco vai ter uma collab aí, a gente matando titã, porra, velho, sensacional, curti, essa foi boa, Ah, virou, tá com titã, agora, Dual Bade, velho, enfim, cara, vamos, 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 vamos analisar de perto cada mecânica, né, vamos lá, É, aqui a gente viu o ataque básico da arma, né, praticamente, não teve muito, não, o ataque padrão dela vai ser o mesmo, o combo dela bate, Agora, isso aqui, ó, entrar no modo demoníaco do movimento Isso, agora, a gente viu duas barrinhas, agora, né, e detalhe, pra essa, vai poder criar uma reserva, tu vai ter o modo demoníaco, E o art, o demonic mode, né, demon mode, no caso, e o art demon mode, né, interessante, e ambos tem estilo diferente, mas, porra, loucura, Parece que vai ser a única arma que vai estar, pra gente ter, tipo, dois scrolls, perceberam isso? Que nem Rise and Break, você muda pra um, pode ter os dois, os emo modes, tá ligado? Enfim, Aí a gente percebe duas barrinhas aí no canto esquerdo, Ó, você viu que ele tava no modo, depois foi pra outro, e é o que eu tô, eu quero saber, vamos, vamos analisar de perto, Com certeza, e é, só foi muito ansiedade pra esse jogo, cara, e assim, é, a meu ver, a meu ver, certo? Caralho, é, a gente teve uma equipe separada pra criar o Sunrise, Sunbreak, né, É à toa que também deu no que deu, em relação ao conteúdo, maior planejamento, E, nesse tempo que o Rise and Break tava sendo produzido, antes mesmo disso, tá ligado? O, o, o Wild tava sendo já feito, né, Então, assim, se tu pegar o final do, do World I Seem Born, que foi 2019, né, E vir pra cá, agora, O que? Cinco anos depois? Porra, a gente teve um tempo já suficiente pra ter criado pelo menos duas armas, ou ter trazido duas armas, Eu, eu discordo muito quando a galera quer trazer a Magnetic Spike, do Frontier, Eu acho ela uma arma muito fantasiosa, muito exagerada, não tem nada a ver, saca? Principalmente com o jogo que exita aqui, é mais realístico, Agora, a Tonfa, beleza, A Tonfa ser uma Dual Blade de Blunt, Saca? Sensacional Pois é, ainda há esperança, de fato, ainda há esperança Não, tipo assim, ó, se fosse botar o Magnetic Spike no GU, show Um exemplo, botar o Magnetic Spike no jogo como esse aqui, cara, ia ser um desequilíbrio muito grande Sempre que eu falo sobre mobilidade, mobilidade nesse jogo é um absurdo, cara, A Magnetic Spike, ela tem mais do que a mobilidade, filho, ela tem um teleporte praticamente pra cima do bicho, é loucura Não tem como, é, sondar essa arma sem deixar as outras no chinelo, entendeu? E eu já tô achando que a Dual Blade aqui, ela tá extremamente roubada, assim como tava no Rise Sunbreak, entendeu? E isso pode trazer um certo desconforto pra quem veste camisa de arma, gente, eu não veste camisa de arma, na moral, véi Isso é coisa de menino novo, eu já sou, véi, barbudo, pago conta, só não tenho um filho, nem um papagaio, Aqui tem um cachorro, eu tenho um coelho, mas enfim, é, eu acho que a Dual Blade tá muito diferenciada aqui Ela tá muito diferente das outras armas, ela ganhou um destaque, ou, como eu posso dizer, ela não foi limitada, né, a um ponto, como as outras armas foram Como eu digo limitado, é, encaixado no meio mais realístico, ela tá bem anime aqui, cara, ela é a arma mais exagerada de todas aqui, sinceramente Mas, enfim, cara, Dual Blade aqui, em torno de termos de todas as outras, cara, levou um boost muito foda Vamos lá Olha, se vocês perceberem essa andadinha aqui quando ativam o Demon Mode, né, cara, mais uma questão de, se você perceber, em todos os outros Monster Hunters, quando ativa o Demon Mode, né, praticamente, ativa isso parado, né, praticamente ativa parado mesmo, e aqui eles deram uma andadinha Nossa, olha isso O modo Focus vai ativar o modo Aerial da Dual Blade, cara O quesito que a gente tem no Geo in Rise and Break, que na moral, agora vem o padrão da arma Eu gosto muito desse movimento, cara Sabe o que eu falo? Que a Insect Glaive é uma arma muito roubada Ela é Ela é a única arma do Monster Hunter que você tem vantagem sobre tudo Você luta, literalmente, tudo Tá ligado? A Dual Blade também Agora, tem Boa, Aerial, pô Quando você quica no Monstro, você pula No Rise and Break eles botaram de atacar no Monstro e você pula Mas se tu olhar pro Geo, cara No Aerial de Dual Blade, você rola no Monstro e ele pula Atacando ainda Tá ligado? É muito massa Esse conceito de ataque e ativar uma questão aérea Veio do Geo, tá? Isso é muito foda Agora, esse corte aí, ó Eles imortalizaram isso na Dual Blade Eles perceberam que se tirarem isso da Dual Blade, a galera morre E eu sou dessas pessoas a favor A não tirar Ah, no Geo não Eu comentei que tem no Geo a questão de ele entrar no modo aéreo De ele subir A Dual Blade e conseguir ter um movimento aéreo Como todas as armas tem Mas esse movimento ainda foi enfatizado no Sun Break No Rise and Break, né? E agora virou padrão da arma, praticamente A gente vai ver isso por muito tempo na arma Pelo jeito, né? Não, não, não Agora, isso foi legal Vamos ver de novo Isso que é legal também, ó Ele atacando e indo pra trás Toda arma ganha um ataque em relacamento Percebeu isso? Você ataca se reposicionando Tá ligado? São motions bem equilibrados, cara O jogo na certa Ele vai ter muita Muita agressividade Nos monstros na certa Assim, é o que eu tô vendo, né? Nesses monstros, não Mas se as armas estão com muita mobilidade assim Elas vão ter que fazer Provavelmente os hunters vão ter que estar Mais em pé Mais atenção Pra isso, né? Com certeza Ou seja, o quesito eu deixo bem claro Que a mobilidade deve ser tudo nesse jogo E não vai ter wild bug Pra poder Ficar salvando 24 horas Subindo, pulando Caralho, a 4 A gente vai ter que usar os counters As evasões Os bloqueios E por aí vai Sensacional, cara Mano Mano Essa esquivinha dela aí, cara Tá muito mais plástica Eu gostei muito dela Sério A arma tá incrível, mano Olha, a gente percebeu que ele foi no modo focus Que ele entrou, né? E atacou o bicho Subiu E saiu cortando ele Porra Apelão, tá? Eu acho essa mecânica do frontbreak De cortar o bicho Pular Muito roubado E eu vou mostrar isso em prática daqui a pouco Olha os counters Que é um evade counter, né, mano? Tá Tá mesmo Cara, é isso A dual blade é uma arma de extrema mobilidade e agressividade E, mano Colocaram muito dinamismo nela Agora ela vê uma arma agressiva Né? Móvel E Dinâmica Como no Rise of the Rake Certo? Na minha opinião Novamente eu vou retornar a dizer Ela é o gold Do jogo A olho nu Eu já vejo a arma mais investida do jogo E mais a arma é powered Certo? Com build bem embasada Nessa porra aí Isso vai fazer um estrago, cara Vai fazer um absurdo Opa E aí, Matheus e Anderson Obrigado pelo follow, meu lindo Tamo junto Cheirando seu brioco, velho Que é assim que o Zata se conhece Cheirando uns aos outros Valeu, meu príncipe Tamo junto Obrigado pelo follow, mano Fiquei confortável aí Qualquer coisa é só falar Beleza? Mas, enfim A arma tá incrível É Extremamente dinâmica Móvel E agressiva Né? A gente já tinha a questão De agressividade E mobilidade Nos jogos mais antigos No GU Também Rise of the Rake No Ura S-Born Ela só é Ela Acho que está A franquia que mais Ficou A dual bait, cara Foi no Ura S-Born Teve uma incrementação Assim De uma coisa Ah Que foi esse corte De um A cabeça O rabo Do rabo A cabeça Né? Já no Rise of the Rake Ela virou uma arma Novamente Né? Quer dizer Não novamente Ela virou uma arma Agressiva Móvel E dinâmica E aqui A gente aumentou Mais o termo Dinâmica Né? Ou seja É isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Assim da opinião Comentem vocês aí também Pode falar O que vocês acham Sobre a arma O que vocês acham Se vocês incomodaram Alguma coisa Né? O que podia ter melhorado Comenta aí A arma Está extremamente roubada E aí Obrigado.